A chuva do fim de semana provocou muitos prejuízos, principalmente numa área interna do Clube Jau. Essa área ficou completamente alagada. Olha aí alguns dos pontos por onde houve o alagamento. Olha essa imagem, que coisa impressionante. O Gabriel Almeida registrou tudo pra gente, veja só. Nós estamos dentro do clube, em uma aqui das partes desse clube. A gente vai mostrar pra você que a água entrou por aqui e causou muitos estragos. Olha só como é que ficou aqui a calçada. Essa calçada tá cheia aqui de barro, a água já escoou aqui. Mas agora eu vou te mostrar, você vai ficar surpreso com a situação aqui dessa sala. Essa sala tá completamente alagada. Olha a situação, parece mais uma piscina. Mas isso aqui é uma sala de balé, onde acontecem as atividades. A água subiu tanto, mas subiu tanto, que aí tudo ficou aqui alagado. Olha só aqui a altura que a água chegou nessa parte de fora. E aí, claro, esse acúmulo de água, a porta não conseguiu suportar e a água foi entrando aqui dentro dessa sala de balé. Nós vamos conversar aqui com um dos funcionários, porque não foi só essa parte aqui que foi alagada. Nós tivemos problemas hoje no ginásio, dentro da academia, uma sala que a gente tem de lutas. Essa parte aqui, igual a gente tá vendo aqui, e a parte daquela passagem, né, depois da escada. E tem um lago, né? Pra academia, que tem os laguinhos. Os laguinhos, eles transbordam, né? Mesmo a gente abrindo as comportas, hoje o volume de chuva foi muito grande. Como eu disse, é uma coisa pontual, né? A gente não tem sempre que tem essas chuvas, só quando é uma chuva realmente muito grande. Volto a falar com você, mas eu vou chamar o Isaíodo pra gente passear por aqui e mostrar como é que tá a situação aqui das cadeiras. Aqui tudo sujo, viu? Muitas folhas aqui, tudo isso foi trazido por essa enxurrada. E aqui dá pra gente ter uma ideia de onde a água sumiu. Isaíodo, chega aqui um pouquinho pra gente mostrar que a água chegou a atingir, inclusive, a rede elétrica. Olha só essa tomada aqui, como é que ficou, ela acabou ficando embaixo d'água. Eu vou caminhando aqui até o local, porque eu tô com aquelas botas sete léguas, mas olha, eu tô aqui. Olha só até onde vem a água. Vem aqui, por favor, deixa eu entender qual é a profundidade disso aqui e o que vai ser feito a partir de agora. Essa água aqui, se a gente for seguindo, vai chegar até onde? Penso que vai dar na cintura. Na cintura. Mas é igual eu falei, eu já vi isso aqui alagado, mas nunca dessa forma. Primeira vez? Dessa forma, primeira vez. Ela vai escoando aos poucos e depois a gente tem que fazer um trabalho pra retirar mesmo. Não tem ali nenhum buraco, alguma coisa nesse sentido? Vocês vão abrir pra água sair? Normalmente com os detritos ele deve estar obstruído, né? Então nós temos que ir lá, desobstruir esse local e pra a água começar a ter vazão. O campo de futebol também parece que ficou alagado. Sim, sim, sim. A chuva foi muito forte. Mas por lá a situação é mais tranquila porque a água vai escoando normalmente. Normalmente. Todos têm dreno, né? Então é estrutura de drenagem por baixo, né? Que vai aos poucos absorvendo essa água. Olha, gente, infelizmente por vários pontos da cidade houve, né? Além de alagamento, houve também árvore caída, semáforos desligados, asfalto, gente. Como tem buraco pelas ruas de Goiânia, de Aparecida, por causa da força da água. Não tem jeito. Onde às vezes tinha uma rachadurazinha, um asfalto cedendo, vem a água muito forte, vem alagamento. Os carros passando junto com aquela água ali em cima, acaba abrindo um buraco muito maior. Então a gente pede um alerta para as pessoas porque realmente tem buraco espalhado por toda a cidade, tá bom? E a previsão é de mais chuva para essa semana, tá? A gente tem dias um pouco mais firmes, mais quentes, mas a chuva ela sempre chega, mesmo que em pontos isolados. Às vezes vem num volume maior e acaba provocando cenas como essa aí. Então, vamos lá.